para abrir a sua Bíblia, porque eu gostaria hoje de tratar sobre algo muito importante. A minha e a sua dependência, a minha e a sua confiança, elas precisam ser e estar no Senhor sempre. Muitas vezes nós cometemos a falha de confiarmos em homens. Muitas vezes nós cometemos o erro de depender de pessoas. E isso nós não podemos fazer. É claro que na nossa vida nós vamos poder contar com pessoas. E vamos encontrar muitas pessoas boas, pessoas de Deus, pessoas que serão bênção na nossa vida. Mas entenda uma coisa, a nossa dependência e a nossa confiança, ela deve ser em Deus. Salmo capítulo 22, verso de número 4. Você pode ler comigo em voz alta, por gentileza? Salmo 22, versículo 4 e o versículo 5. Diz assim, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Vamos ler de novo, vamos ler de novo, vamos ler de novo esse texto juntos, em nome de Jesus? Salmo 22, versículo 4 e 5. Leia comigo meus irmãos, diz. O salmista Davi tinha dentro dele uma certeza. O que levou os antepassados dele, que foram bem-sucedidos, que entraram para a história, que fizeram e viveram proezas, foi o fato de terem confiado em Deus. Foi o fato de terem dependido de Deus. Isso fez toda a diferença. Nos dias de hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Nós não podemos confiar desconfiando. Às vezes, nós dizemos, não, eu confio. Mas confiança, não pode haver brecha para a desconfiança. Ou eu confio plenamente, ou eu não confio. Mas quando a minha confiança é plena em Deus, pode ter certeza. Em Deus eu vou ser bem-sucedido. Independente da circunstância ou do momento que eu viver. Eu quero tratar sobre a história de um homem, lá atrás dos patriarcas da fé, que realmente viveu situações muito distintas e situações difíceis na vida. E no caminho dele passaram muitas pessoas na qual tiveram diferentes relacionamentos com ele. Mas uma coisa nós vamos entender. O que o levou a triunfar não foram esses relacionamentos. O que o levou a triunfar foi poder confiar e depender do Senhor. Eu estou falando de um homem chamado José. Vamos lá para Gênesis, capítulo de número 37? Vamos entender isso. Gênesis, capítulo de número 37. O verso é o de número 3. Gênesis 37, verso 3. José, ele era filho de Jacó. Jacó, um dos grandes patriarcas da fé. Temos na história Abraão, temos na história Isaac e temos na história Jacó. Jacó, um dos grandes patriarcas da história. Jacó teve 12 filhos. José, até então, era o caçula desses filhos. É claro que todo filho pode confiar no seu pai. Pode ou não pode? Mas entenda uma coisa. Gênesis, capítulo 37, versos 3 e 4. Diz assim, Israel, no caso Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Irmãos, se José dependesse única e exclusivamente da forma como seu pai lhe tratava, ele nunca seria aceito no meio dos seus irmãos. Por mais que um filho possa confiar num pai, mas se o pai, na condução, ele erra, ele vai trazer problemas para dentro da sua própria casa. porque ele vai criar divisão entre os filhos. Ele vai criar discórdia entre os filhos. Ele vai criar inimizade entre os filhos. cada filho é diferente, cada filho tem uma característica, cada filho tem um jeito. Cada filho necessita, muitas vezes, de um cuidado especial. Mas o pai precisa saber como transmitir isso de forma a não passar uma impressão errada. Pela atitude pela qual Jacó tinha para com o seu filho, ele colocou o seu filho numa situação muito difícil em relação a todos os seus outros irmãos. Aquele amor que era, muitas vezes, exarcebado e era além, e era simplesmente por conta da sua velhice. E nós vemos que, muitas vezes, quando existe isso, isso pode atrapalhar até o agir de Deus. Porque você veja o que aconteceu com o pai dele, com Isaac. Isaac teve dois filhos gêmeos. Ele teve o Esaú e teve... Aliás, teve o Ismael... Desculpa. O Ismael, ele teve... Isaac, desculpa. Isaac teve os seus filhos. O Esaú e o Jacó. Só que o que aconteceu? Ele gostava mais do Esaú. Por quê? Porque o Esaú, ele era caçador. Era mais do seu gosto. O Jacó, como habitava em tendas, não era. Então, o que aconteceu? Isso criou-se separação. Porque Deus já havia dito lá atrás, um será mais forte do que o outro, mas o maior servirá a quem? O menor. Então, muitas vezes, quando existe uma condução que não é plena, isso pode gerar problema. Isso pode atrapalhar até mesmo o agir de Deus. Então, meus irmãos, por mais que nós possamos ter um relacionamento de pais e filhos, mas a confiança do filho não deve ser primeiramente no seu pai. A confiança no seu filho deve ser primeiramente em quem? Em Deus. Porque se o seu pai errar na condução, ele não vai se perder no caminho. E, às vezes, nós nos perdemos no caminho por causa disso. Porque temos vínculos com pessoas. Ah, o fulano diz, espera aí, a minha obediência é no Senhor. Aquilo que está sendo dito, que está sendo falado, é no Senhor? A condução é no Senhor? Porque quando é no Senhor, louco é aquele que caminha fora dela. Mas quando a condução não é no Senhor? Porque, muitas vezes, por mais que haja sempre o respeito e a obediência deve haver, e o filho deve honrar o pai em todo o tempo. Mas, meu irmão, muitas vezes, há atrocidades que, às vezes, os pais querem fazer com os filhos. Isso é correto? Não. Tudo tem um limite. Tudo tem um respeito. Quantas histórias eu já não ouvi de pais que violaram as suas próprias filhas? Não foi nenhuma nem outra, não. Várias. Isso é correto? O pai pode fazer isso? Não, você é minha filha? O homem não toca de você, o primeiro a tocar sou eu. Olha que isso. Mas não é nenhum nem outro caso, não, meus irmãos. São vários. Vários. E a moça cresce, cheia de traumas, cheia de frustrações. Tem até dificuldade para se relacionar com o seu próprio marido, por conta do que vai vivendo, aquela opressão. Então, tudo tem um limite. Tudo tem uma linha de separação. Há um respeito em tudo. Se dependesse do pai, Jacó, jamais, aliás, José, jamais ele conseguiria viver comunhão com seus irmãos. E isso nos faz a gente entender que todo relacionamento que você tem de superioridade com alguém, você deve agir de forma plena. Porque até mesmo se você não souber tocar aquilo que Deus confiou nas suas mãos, você que tem pessoas debaixo da sua autoridade, você pode criar competição e discórdia desnecessária. E é isso que muitas vezes você vê em ambientes de trabalho. E por que existe aquele tipo de competição? Pela maneira como aquele superior, ele conduz todas as coisas. Ele não gera unidade, mas ele gera competição. E essas competições geram briga, geram discórdia. Se dependesse da condução que Jacó estava dando para José, José jamais ele seria aceito pelos seus irmãos. E na vida, Deus nos chamou para viver comunhão. Meu irmão, há coisas que Deus detesta e há coisas que Deus abomina. Seis ele detesta, a sétima ele abomina. E o que Deus abomina? Contenda entre irmãos. Isso é abominável para Deus. Então, dependa de Deus. Mas, esse relacionamento do José não era muito bom com os irmãos, por conta exatamente disso. Ainda bem que José não dependia deles. Porque se José dependesse dos irmãos, meu irmão, olha o que diz o verso 18, vamos continuar. Certa vez, o José foi lá, por ordem do pai, vigiar os irmãos. Foi lá para ver o que estava acontecendo. Não, vai lá, veja o que está acontecendo, você vai me contar, eu quero saber tudo o que está acontecendo. O José foi. Obediente. O pai mandou, eu vou fazer. Sabia que os irmãos já estavam legal com ele. E ele foi. Chegou lá, quando os irmãos viram, olha só o que aconteceu. Verso 18. Diz. E viram-no de longe. E antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o? Matarem. E disseram uns aos outros. Eia, lá vem o sonhador mor. Vim, depois, agora, e matemo-lo. E lancemo-lo numa destas covas. E diremos, uma besta fera o comeu. E veremos o que será dos seus? Sonhos. Ainda bem que José não dependia dos irmãos. Porque, pelos irmãos, José estaria o morto, ou estaria onde? Numa cova. Num buraco. Às vezes, a gente está colocando a dependência nos nossos irmãos. Mas tem irmão que eu vou te falar. Se depender dele, nós estamos perdidos, meus irmãos. Estamos perdidos. Tem uns irmãos que, se a gente depender deles, nós estamos fritos. Estamos no sal, como o pessoal fala, né? Porque eu vou dizer uma coisa. Por isso, meu irmão, dependa de Deus. Cuidado. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem muita gente, né? Que aprendeu corretamente. Mas o grupo de relacionamento e convivência que vive está fazendo perder. Cuidado. Porque, se a gente depender dos irmãos, meu irmão, eu vou dizer. Você já viu um lugar para as pessoas não terem misericórdia mais do que no meio dos crentes? Não temos. Se depender dos irmãos, tem gente que vai para o inferno direto. Porque misericórdia não existe. Misericórdia não existe. Pessoa está caída. Em vez de ele estender a mão, ele fala, bem feito. Bem feito. Caiu porque errou. Caiu porque merece. Caiu porque não. Tem gente que, se depender dos irmãos, está perdido. O José, se ficasse nessa dependência, eu vou dizer para você, meus irmãos. Pelos irmãos, estaria morto, enterrado, sepultado, ou estaria numa cova? E foi o que aconteceu. Jogaram no buraco. E aí, ficaram numa situação, não vamos matar, não. Vamos vender. Pelo menos, deixa que outros cuidem. Ele depender-se dos irmãos. Às vezes, a gente também precisa de uma ajuda, não é, pessoal? Aí a gente olha para o lado, cadê? Aí olha para o outro, cadê? Aí olha para o outro, tô busy. Aí olha para o outro. Hum, sei não. Ainda bem que José dependia de Deus. Porque no meio de toda a injustiça na qual ele vivia, Deus estava olhando por ele. Mesmo o pai amando mais e fazendo com que houvesse a contenda entre os irmãos, Deus continuava dando sonhos e se mostrando a ele. Mesmo naquele buraco jogado, sofrendo o desprezo dos irmãos, Deus estava com ele. Mas se Deus estava com ele, por que ele estava no buraco? Ué, Deus estava com Daniel, ele estava na cova dos leões. Estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estava na fornalha de fogo. Mas Deus não estava com eles? E o que que fez? Livrou. Entenda isso. Em ti confiaram os nossos pais e tu os livraste. Confie em Deus. Dependa de Deus. Pessoas próximas e com autoridade sobre a nossa vida, mas não dependa delas, dependa do Senhor. Há pessoas que caminham juntos que são chamados irmãos, mas não dependa deles, dependa de quem? Do Senhor. E aí José foi vendido para os ismaelitas. Hum, meu irmão. Agora se dependesse do ismaelita. Porque veja, ismael é da descendência de quem? De Abraão. A descendência de Jacó era a descendência de Isaac. E eu lhe digo, ismael e Isaac davam a liga entre os dois? Não deu liga entre eles. Eles eram povos amigos? Não eram. Você imagina um ismaelita pegando um filho de Israel e tendo ele como escravo. Ah, meu irmão. É a fome com a vontade de comer, né? Juntou tudo. Está na minha mão agora. O que é que um escravo é para o seu Senhor, meus irmãos? Hã? O que é que o escravo é para o seu Senhor? É apenas um patrimônio. É a fonte de lucro, é a fonte de renda. Olha o que aconteceu com ele na mão dos ismaelitas. Versículo de número 36. Gênesis 37, verso 36. Diz, e os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco do faraó, capitão o quê? Da guarda. Da guarda. Podiam ter vendido para qualquer um. Mas eu lhe pergunto, um capitão da guarda do exército do faraó, talvez tenha mais recursos do que outras pessoas? Ou seja, José na mão, meu irmão, dos midianitas, era simplesmente um objeto de valor, de lucro. Meu irmão, dependa de Deus. Porque às vezes há relacionamentos na qual nós temos, que se depender deles, nós sempre vamos ser também moedas de troca. Tem gente que quer estar perto da gente por causa de benefícios. Tem gente que quer estar perto da gente porque tem lucro. Tem gente que aparentemente está do nosso lado, mas porque está ganhando algo. Porque o dia que não tiver, esquece. Esquece. Eu me lembro a primeira vez, eu me lembro a primeira vez, na qual Deus me colocou como responsabilidade de poder cuidar de uma das nossas emissoras de rádio. A época, estou falando para você do ano de 98 para 99, a época tinham de 32 emissoras no estado de São Paulo, na grande São Paulo, na capital. Nós tínhamos apenas três emissoras cristãs. Cada uma delas pertencia a uma igreja. E todas elas eram fechadas. Apenas tocavam e divulgavam os artistas que faziam parte da gravadora dessas igrejas. E nós começamos o trabalho com a rádio. E nós fizemos um trabalho aberto, abrindo para todos. Então, foi um período que a gente teve a oportunidade de conhecer muitos cantores. Desde essa época, eu comecei a conhecer muitos deles. E vai criando amizade, vai criando relacionamento. Enfim. Toda semana você está recebendo ligação. Toda semana você está recebendo convite. Todo dia tem gente querendo que você vá almoçar com ele. Todo dia. Eu me lembro até que teve um caso engraçado. Que um cantor me ligou e falou. Pastor, eu preciso falar com o senhor hoje e tal, tal, tal. Mas tem que ser hoje. Amigo, hoje não dá. Não, mas tem que ser hoje. Eu estou passando aí porque não sei o quê. Porque eu estou em um projeto que tem que ser hoje. E não sei o quê. E estou passando aí. Passou, me pegou, me levou em uma churrascaria e sentou lá. Ele não comeu, porque só ficou falando. E não sei o quê. Tal, tal, tal. E falando, porque eu vou fazer isso. Tal, tal, tal. Não sei o quê. Não, pastor, então está combinado, hein? Não, obrigado, hein? Está ligado, obrigado. Virou as costas e saiu. Quando ele está saindo, no meio do churrasco, ele falou. A conta. Me perturbou, me tirou de onde que eu estava. Vai embora, eu vou voltar ainda de táxi. Não, não, vai pagar a conta. A churrascaria olhou para mim, todo mundo. A conta. Mas o que eu quero lhe dizer? Passou esse tempo, aí eu deixei de administrar a rádio e fui designado para uma outra missão. Meu irmão, cadê aquele monte de gente que me ligava todo dia? Cadê aquele monte de gente que me convidava para almoçar todo dia? Cadê aquele monte de gente que dizia que era amigo? Agora não é mais ele que cuida, agora é outro. Agora não esquece. Ô, ô, pastor Cláudio. Ô, irmão, tudo bem? Ô, pastor, tá bom? Ô, fulano, como é que você está? Meu irmão, vou dizer. Às vezes, para muitos, a gente é apenas o quê? Um objeto. Cuidado. Dependa de Deus. Porque independente de qualquer coisa, você não vai se abalar. Por que muita gente hoje com mídia social vive frustrada, vive para baixo? Porque as pessoas, na verdade, apenas são números. Todo mundo quer tirar foto com gente famosa. Por quê? Porque tirar foto com gente famosa dá like. É por causa disso. É por outra coisa. Ela está pensando no quê? Em si mesmo. Nossa, como eu sou querido. Não, você não é que ele está sendo usado. Está sendo objeto. Então, a gente tem que ficar atento a isso. A nossa dependência precisa estar em quem? No Senhor. Porque, às vezes, surgem ismailitas na nossa vida. Que parecem que estão nos fazendo um bem, mas não estão fazendo um bem. Estão pensando somente em si mesmos. Dependa de Deus, para você não se frustrar com pessoas. Para você não ser usado por pessoas. Para você não ser objeto na mão de pessoas. Usa e depois joga fora. Porque o homem é desse jeito. Ele não está nem aí. Para muitos é, vem a nós e o vosso reino? Nada. É como se diz. Aí, ele é vendido para Potifar. Estava lá na casa de Potifar. Estava uma beleza. Aí, no meio do caminho, ele encontrou a mulher do Potifar. A mulher do Potifar. Viu que o José era um cara boa pinta. Cara alinhado. Cara arrumado. Olhou para ele e falou assim. Olha só. Solteiro. Prato cheio. Meu marido confia nele. Meu marido está fazendo as coisas. Está dando tudo. Ah. Que beleza. Esse é o alvo perfeito para eu poder fazer aquilo que os meus pensamentos, as minhas imaginações, elas querem. Por quê? Ele não vai querer arriscar a pele dele. Ele não vai contar porque ele é fiel. Meu marido não vai desconfiar dele porque ele é uma pessoa. Meu irmão, se ele dependesse da mulher do Potifar. Olha o que diz Gênesis 39, verso 7 e 8. Olha só. Gênesis 39, verso 7 e 8. Aliás, verso 6. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, não cedo o pão comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, Eis que meu senhor não sabe quem casa comigo e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és tua mulher. Como, pois, faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que falando ela cada dia a José e não lhe dando ouvidos para deitar-se quando ela está com ela, sucedeu que num certo dia veio a casa para fazer o serviço e nenhum estava em casa. E ela lhe pegou pelas vestes dizendo, Deita-te comigo! E ele deixou as vestes na mão dela. Meu irmão, se dependesse da mulher de Potifar, o José, ele ia viver uma vida de mentira e de prostituição. Às vezes, Às vezes, nós caminhamos com pessoas que não são as nossas amigas. Às vezes, caminhamos com pessoas, meu irmão, que se depender delas, nós vamos para a farra todo dia, nós vamos para a bagunça todo dia, a gente vai fazer tudo que não deve ser feito. E aí nos sentimos mal se não fazemos parte da turma. Aí nos sentimos mal se não fazemos parte do grupo. Se depender de algumas pessoas, meu irmão, a gente não precisa vir na igreja, a gente não precisa buscar Deus, a gente precisa tomar santa ceia, a gente não precisa ser fiel. Se depender de pessoas, meu irmão, muitas vezes, a nossa vida, ela fica toda engedrada. Dependa de Deus. Porque quando você depende de Deus, você indifere de outras coisas. Você não precisa fazer parte da turma para ser feliz. Você não precisa fazer parte do grupo para poder estar satisfeito. Você não precisa fazer parte, meu irmão, de nada na qual esse mundo lhe oferece que traz a você uma suposta ou uma falsa alegria. Quando nós dependemos de Deus, nós não precisamos de coisas externas para nos fazer feliz. A pessoa está solteira, a sociedade cobra, mas ela está tranquila, porque ela sabe que no tempo certo, Deus vai dar a pessoa certa para ela. Não vai ser qualquer pessoa. Eu não preciso viver me prostituindo, eu não preciso... Não, eu não preciso de nada disso. O que eu preciso é de Deus na minha vida. Porque quem é que vai suprir a minha necessidade? É Deus. Eu não vou precisar ficar na prática de masturbação, não preciso de nada disso. Porque quem é que vai suprir a minha necessidade? É Deus. É Deus. Entenda isso. Se dependesse da mulher do Potifar, ele ia viver uma vida de prostituição, de promiscuidade. Tem pessoas que você convida para vir na igreja com você, meu irmão, e fala, não vou nunca, não quero saber de igreja. Mas se depender dela, ela te convida para ir na boate toda semana. Ela te convida para ir para a festa toda semana. Ela te convida para usar droga. Ela te convida para isso. Cuidar. Dependa de Deus. Porque às vezes a gente está tão vinculado a relacionamentos que a gente não percebe que esses relacionamentos são tóxicos. E esses relacionamentos não estão nos beneficiando. Esses relacionamentos estão apenas nos afastando de Deus. Ainda bem que ele não dependia dela. Por mais que, veja, o relacionamento dela, ela era a patroa e ele era quem? O empregado. Ela tinha uma autoridade sobre ele dentro daquela casa. Mas mesmo assim, a dependência dele era de Deus, independente de qualquer coisa. Meu irmão, a gente não é obrigado a fazer nada. Mas a gente precisa compreender. Nós vamos fazer aquilo que é certo. Independente das pessoas gostarem ou não, nós vamos fazer aquilo que é correto diante do Senhor. Porque isso é grado da Deus. E na hora do vamos ver, quem é que vai me ajudar? É Deus. Enquanto Moisés estava lá no alto do monte, Deus escrevendo as tábuas, o povo de Deus estava farreando lá embaixo. O povo que Deus tirou do exército estava farreando lá embaixo, bebendo, enchendo a cara, se prostituindo, e Deus estava dando os mandamentos para o povo. Irmão, se dependesse daquele povo, a coisa era feia. Moisés desce daquele monte, quebra aquelas tábuas, chateado com isso, porque eles estavam jogando fora o cuidado de Deus na vida deles. Às vezes, por causa de prazer, de satisfação, a gente despreza Deus. Como Exaú desprezou a bênção da primogenitura, por causa de um prato de lentilha. Cuidado, meu irmão. Dependa de Deus. Ele pode satisfazer todas as necessidades que você tem. Ele pode suprir todas as faltas que você tem. E isso não é substituível, isso não é negociável. E aí, contaram para o Potifar. E eu lhe pergunto, como é que o marido traído recebeu a notícia? Feliz? Não. O que ele fez com José? O que ele fez com José? Versículo de número 20. Olha só. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. Se dependesse de Potifar, onde que ia morar para o resto da vida o José? Prisão. Ah, meu irmão, se dependesse de algumas pessoas também, nós íamos viver uma vida difícil. Porque nem todo mundo quer o nosso bem. No nosso caminho cruza a gente invejosa. Cruza ou não cruza? Cruza a gente maldosa. Cruza a gente que se dependesse deles, meu irmão, se visse a gente na rua, passava com o carro por cima. Não é assim? Tem gente que guarda mágoa, rancor, ressentimento, ódio no coração. Ainda bem que ele não dependia do Potifar, porque senão ele ia passar a vida inteira na prisão. Mas na prisão a Bíblia diz que Deus, ele era com quem? Com José. José não dependia de Potifar. José dependia? De Deus. Perceba, todas as pessoas na qual nós estamos citando são pessoas que faziam parte do relacionamento da vida de José. Pai, irmãos, o vendedor que o comprou, o Potifar e a sua esposa, todos tinham nível de relacionamento para com José. Mas a dependência de José, independente da situação, nunca foi deles. Sempre foi de quem? Do Senhor. Sempre submetido a situações mais difíceis. Mesmo submetido a situações mais difíceis. Mas a dependência dele, a confiança dele estava em quem? Em Deus. Em ti confiaram os nossos pais. Confiaram e o Senhor os livraste. Essa dependência de Deus fez com que um dia o faraó sonhasse e ninguém soubesse o sonho dele. Mas esse homem que dependia de Deus e que estava na prisão, porque dependendo do seu Senhor, ele ali permaneceria pelo resto da vida. Ali ele foi bondoso e interpreta o sonho do copeiro do rei. Ele pede para o copeiro, se lembra de mim diante do faraó? Passaram-se dois anos. E aí, diante desse sonho, o copeiro se lembrou dele. E aí, meus irmãos, vou dizer para você. Ele chega ali e ele traz a interpretação do sonho. Ele dá o bom conselho para o faraó. E o faraó agora o nomeia para ser governador do Egito. Não tinha ninguém superior a José na face da terra, salvo o faraó. Mas toda a autonomia e autoridade era dele. E aí, José, meus irmãos, ele tem dois filhos. E à medida que ele casa e tem esses filhos, ele deixa claro o que o fez em todo o tempo se sobressair. Lá no capítulo 41, no verso 50, olha o que diz o texto sagrado. Gênesis 41, verso 50, diz... E nasceram a José dois filhos. Antes que viesse o ano de fome que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primeiro Manassés, porque disse... Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa do meu pai. Qual foi a dependência de José diante de todo o trabalho e das humilhações que passou na casa do pai? Deus. Deus o ajudou. Deus o fez esquecer de tudo isso. Para que ele não ficasse com o coração ferido, magoado, machucado, triste. E continua dizendo... E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse... Deus me fez crescer na terra da minha... Aflição. E mesmo, meu irmão, sendo objeto de desejo da mulher de Potifar. Mesmo sendo lançado na prisão e passando por situações difíceis. Mas a confiança dele foi em Deus. Que o fez triunfar na terra da sua... Aflição. E mais à frente, quando os seus irmãos chegam e ele se revela a ele, ele diz... Fiquem tranquilos. Porque foi Deus que me enviou primeiramente para cá... Para poder dar continuidade à vida. Para poder preservar a vida. Porque ainda vão ter mais cinco anos de fome. E para que a vida seja preservada, Deus me fez chegar aqui. Meu irmão, o que fica no nosso coração? Se hoje, eu e você, temos a história da palavra de Deus. E olhamos para a vida de homens de Deus que fizeram a diferença. Foi porque esses homens não dependeram de ninguém. Mas eles dependeram de Deus. Não dependeram das suas próprias forças, da sua capacidade, da sua inteligência, do seu exército, do seu poderio. Ou de relacionamentos. Mas dependeram quem? De Deus. E eu lhe digo, de quem você precisa para ser feliz? Deus. De quem você precisa para ter paz? Deus. De quem você precisa para ter prosperidade? Deus. De quem você precisa para ter sucesso? Deus. De quem você precisa, meu irmão, para poder avançar aqui na América? De Deus. É isso que é importante entender. É isso que é importante ter consciência. Porque às vezes, meu irmão, nós estamos querendo depender de pessoas ou de coisas. E as pessoas ou estas coisas nos decepcionam. Nos colocam em situações difíceis. Nos fazem viver numa vida de mentira e de engano. Em ti confiaram os nossos pais. Confiaram e o Senhor os livraste. Que a minha e a sua confiança seja em Deus. Quem vai te dar estabilidade nesse país não é um green card. Quem vai te dar estabilidade nesse país é Deus. E quando eu penso nisso, eu não quero arrumar uma mulher de potifar. Ou eu não quero arrumar um ismailita para cuidar da minha vida. Porque eu não sou motivo de negócio de ninguém. Não. Eu quero depender de quem? De Deus. Porque ele cuidou de mim esse tempo todo. Ele vai continuar cuidando. Ah, mas meu pai é uma pessoa muito influente. Não. Mas a minha dependência não é dele. A minha dependência é de quem? É de Deus. Porque eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Eu quero que o Senhor guie os meus passos. Eu vou continuar honrando os meus pais. Eu vou continuar amando eles. Porque esse é um mandamento com promessa. Mas a minha dependência não vai ser deles. Vai ser de Deus. Porque se um dia eles não estiverem mais aqui e eu não sei depender de Deus, como é que vai ser a minha vida? Eles me ensinaram a depender de Deus. Então eu vou depender de Deus. Eles me deram um exemplo do que deve ser feito. Eu vou seguir esse exemplo e viver nessa dependência. Eu não vou depender de pessoas. Porque pessoas podem falhar comigo. Pessoas são humanas. E se eu depender delas e elas falharem comigo, eu vou me aborrecer. Então eu vou depender de quem? De Deus. Porque quando eu faço isso, se pessoas errarem ou falharem, eu não vou desanimar. Eu não vou desistir. Eu não vou entregar os pontos. Eu vou continuar de pé. E você é apto também para poder ajudar essa pessoa que caiu, que errou, que falhou. A ponto de dizer, amigo, vem cá. Errar ninguém deveria errar. Mas não vamos ficar desse jeito não. Vem cá, levanta. Vou te ajudar. Vou dar essa força para você. Mas eu pisei na bola com você. Não importa. Eu não tenho isso no coração. Eu quero ver o bem de todo mundo. Levanta. Vou te ajudar. Fica de pé. Isso faz a diferença. Quem depende de Deus, meu irmão, jamais vai se decepcionar. Aliás, na história, não houve uma pessoa que decidiu depender do Senhor, confiar no Senhor, que foi decepcionado. Eu e você também não seremos. E glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos dizer...